Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô começando diferente aqui com vocês porque o intuito desse vídeo é fazer junto com vocês o meu novo pré-shampoo. Eu tinha falado em um vídeo anterior aqui no canal que eu não tava fazendo pré-shampoo antigamente e isso gerou muitas dúvidas em vocês. Muitas pessoas estavam me perguntando por que eu não tava mais fazendo pré-shampoo no meu cabelo e o motivo de eu não tá fazendo mais pré-shampoo nos meus fios é realmente meio que preguiça. Eu tinha preguiça de pegar, aplicar óleo, esperar agir, essas coisas assim. Só que atualmente eu tô com um projeto, na verdade, a intenção que eu tenho é que o meu cabelo cresça mais porque em março é a minha formatura da faculdade e aí eu quero fazer um penteado com coque e eu preciso que o meu cabelo esteja maior pra eu ter um volume maior de cabelo pra colocar no coque e não precisar usar aplique. Então a minha intenção atual é que o meu cabelo cresça, vou investir em técnicas, em produtos pra crescimento mas o principal vai ser utilizar um pré-shampoo que vai ajudar a proteger as minhas pontas ao mesmo tempo que ele vai também tratar e vai evitar que eu precise ficar cortando os meus fios. Eu tô sentindo as minhas pontinhas um pouquinho ressecadas, mas não é nada demais então pra evitar esse corte, né, mais cedo, antes desse período que eu quero que o meu cabelo esteja grande eu vou investir no pré-shampoo e a melhor forma que eu encontrei é de fazer esse pré-shampoo pronto um pré-shampoo que eu possa tá pegando, levando pra algum lugar e utilizando sempre e com produtos que eu tenho aqui em casa e sempre que eu precisar eu fazer ele de novo pra sempre conseguir ter e ficar utilizando. Caso daqui a algum tempo eu mude a receita, alguma coisa assim, aí eu venho e conto pra vocês posso fazer também de novo, mas esse vai ser o que eu vou ficar utilizando ao longo mais ou menos de um mês que é a quantidade que eu pretendo fazer. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você gosta de vídeo assim, vídeo com esse conteúdo deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Eu tô aqui com a minha prateleira onde eu guardo meus produtos na sala aqui da minha casa e aí eu vou selecionar aqui alguns produtos pra fazer a receitinha junto com vocês eu não escolhi nada ainda, mas eu meio que tenho uma noção de mais ou menos como eu quero fazer esse pré-shampoo lembrando que ele não é pra encorpar os cios nem nada nisso é só pra combater o ressecamento, é um pré-shampoo bem básico então eu vou selecionar aqui agora os produtos e aí eu volto pra fazer a misturinha junto com vocês. Pronto gente, eu já separei todos os produtinhos aqui e vou mostrar pra vocês antes de fazer a misturinha o primeiro é esse creme aqui da Scala, que vai ser o creme base que eu vou utilizar pra essa misturinha aí como eu tenho esse amastarol aqui de queratina, eu peguei também se eu tivesse outro amastarol eu teria pegado, mas eu só tenho esse aqui e o branquinho aí eu peguei ele, mas não vou colocar todo, vou colocar só um pouquinho e de creme base também eu vou usar essa máscara aqui da Monange eu acho que eu não vou usar toda, mais ou menos metade, porque ela já tá vencida mas como ela não tá com cheiro estranho nem nada disso, aí eu vou pegar ela pra usar na receitinha aí peguei óleos, peguei óleo de rícino, óleo de coco e esse daqui que é um óleozinho que eu recebi da Long Rec, ele é mix de óleos, até mostrei pra vocês eu já utilizei ele algumas vezes, então eu vou pegar ele pra colocar na misturinha também peguei uma queratina em gel que eu tenho aqui, eu já fiz resenha do kit dessa queratina pra vocês aí ela é uma queratina em gel que precisa enxaguar, então eu não tenho nenhuma queratina líquida atualmente vou pegar essa daqui pra utilizar na misturinha peguei glicerina, soro, mel, aqui mel de abelha e peguei esse potezinho aqui também, que era o único pote que eu tinha pra poder fazer a misturinha eu não tinha nenhum outro, então vou fazer a misturinha aqui dentro mesmo tem até um restinho de máscara, ainda dessa máscara minha lisa, então vou fazer toda a misturinha aqui agora pra vocês pronto gente, eu já tô com um potezinho aqui como eu disse pra vocês, tinha máscara né, aqui dentro, não tem problema vou usar o restinho dessa máscara que tem pra creme base porque eu queria um potezinho maior pra justamente fazer uma quantidade maior de pré-shampoo então vou começar com o creme base da Scala esse aqui é o Dona Scala eu peguei uma colherzinha pra tirar como medida essa daqui mas ela é muito pequenininha, aí pra não colocar a colher de metal e tipo, na espátula não ia ter tanta precisão eu vou colocar algumas colheres dela e vou ver mais ou menos quanto é que dá pra dizer pra vocês ó, coloquei do creme da Scala aqui mais ou menos uns 200 gramas agora eu vou adicionar a máscara da Monange essa daqui ela é bem mais consistente então eu vou pegar com a colherzinha mesmo vou colocar mais ou menos metade do que tem aqui que dá umas 150 gramas, 125 gramas mais ou menos agora eu vou adicionar um pouco do Yamasterol de carotina vou medir com a colherzinha também agora que eu já adicionei todos os cremes base tá mais ou menos bem aqui, ó tá antes da metade do potinho vamos começar com os óleos vou colocar desse daqui da Long Hair mais ou menos umas 6 colherzinhas de óleo de coco eu vou colocar tudo que tem nesse potinho aqui dá mais ou menos umas 4 colherzinhas dessa de chá agora eu vou adicionar de óleo de rícino 8 colherzinhas vamos agora pra glicerina líquida vou adicionar 6 colherzinhas também de soro fisiológico pra deixar a mistura mais líquida eu vou adicionar mais ou menos umas 10 colherzinhas agora eu vou adicionar essa queratina aqui, ó que é uma queratina em gel como ela é em pump então eu vou colocar alguns pumps dela aqui dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa e pra finalizar o pré-shampoo vou colocar agora mel de abelha vou medir na colherzinha 10 colheres de mel pronto gente, ó pré-shampoo finalizado aqui a misturinha a parte mais sólida tá mais embaixo, né então eu vou pegar logo uma colherzinha pra dar uma misturada em tudo depois eu vou colocar a tampa pra poder agitar esse pré-shampoo mistura-o tudo. Ficou assim, ó. Tem uns pedacinhos mais grossos, então é por isso que eu vou dar um agitado pra ficar bem homogêneo. Pronto, gente. Tá aqui a misturinha finalizada, como eu mostrei pra vocês, depois de ter agitado bem ela ficou completamente homogênea. O que eu vou fazer é deixar essa misturinha descansando até amanhã por 24 horas. Eu poderia já utilizá-la agora, mas eu prefiro deixar descansar porque eu coloquei bastante coisa. Então eu vou esperar um tempo pra que esses ativos, eles reajam entre si, né? E essa misturinha, ela fique o mais homogênea possível. Então, caso vocês queiram, posso gravar a minha rotina de lavagem atualizada com meus produtos favoritos, que eu mais tô usando atualmente. E aí eu aproveito pra testar e mostrar o resultado pra vocês, né? Desse pré-shampoo, mostra a aplicação e tudo mais. E só lembrando pra vocês que todos os produtos que eu utilizei, eles são liberados pra técnica de low-pull, alguns são liberados pra no-pull, ou seja, nada que eu utilizei contém petrolatos. E eu fiz isso pra que esse pré-shampoo, eu pudesse utilizar ele tanto com shampoo com sulfato forte, como também com shampoo sem sulfato que eu vou estar utilizando ao longo desse período. Eu tenho shampoos pra crescimento que eles são shampoos sem sulfato, então eu preferi fazer um pré-shampoo que desse pra eu utilizar com tudo. Então era isso que eu tinha que passar pra vocês no vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, se também fizer essa misturinha na sua casa, me conta aqui nos comentários e me dá um feedback. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho